Olá, neste vídeo, a pedido do nosso amigo Mike Lehman, nós vamos conversar sobre justiça distributiva e justiça corretiva. Nos vídeos que estão aqui na descrição, nós já temos estudado a respeito da relação que o direito tem hoje com a moral e com a justiça. Então, é realmente muito interessante se nós quisermos compreender melhor o direito e aplicar o direito, que nós consigamos compreender o que é a justiça, e para isso nós precisamos estudar os conceitos de justiça que foram formulados ao longo da história. E é por isso que estudar, então, a justiça distributiva e a justiça corretiva é tão importante. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de lembrar que você pode deixar o seu like, você pode se inscrever no canal, e se você clicar no sininho que está no canto direito da sua tela, você vai receber notificações a cada novo vídeo, você pode compartilhar esse vídeo, você pode deixar um comentário, deixar uma pergunta, e você pode fazer, inclusive, como o nosso amigo Mike, deixando sugestão de tema para um próximo vídeo. Bom, esses conceitos de justiça distributiva e justiça corretiva foram formulados por Aristóteles de Estagira, provavelmente o maior filósofo da Grécia Antiga, e não apenas da Grécia Antiga, mas provavelmente o maior filósofo da história. Tomás de Aquino, na Idade Média, o chamava de O Filósofo. Segundo Aristóteles, a justiça em sentido particular, aquela forma de justiça que tem a ver com a divisão dos bens numa sociedade, ela é subdividida em justiça distributiva e justiça corretiva. Mas para nós entendermos melhor o que Aristóteles quer dizer com justiça distributiva e justiça corretiva, nós precisamos compreender a relação que o próprio Aristóteles faz entre justiça e igualdade. Aristóteles afirma expressamente que todo justo é uma forma de igual. E aqui Aristóteles está apenas colocando em palavras algo que é reconhecido por todas as pessoas, algo que é do senso comum. Então, por exemplo, quando um pai que tem dois filhos, dá dois chocolates para um filho e só um chocolate para o outro, então esse último filho que ganhou só um chocolate, naturalmente diz, isso não é justo. E por que ele diz isso? Porque na cabeça dele, ele que é igual ao irmão, filho do mesmo pai, deveria receber dois chocolates assim como o irmão, deveria receber a mesma quantidade que o irmão. É uma questão de igualdade. Mas nós não sabemos quais foram os motivos daquele pai. E ele pode ter dado dois chocolates para o primeiro filho porque ele, por exemplo, lavou a louça. E agora nós já sabemos, então, que ele mereceu, esse filho mereceu os dois chocolates. E agora nós já não achamos mais que aquele pai cometeu uma injustiça. É exatamente a ideia de justiça distributiva, ou melhor, a diferença entre justiça distributiva e justiça corretiva, que está por trás dessa nossa percepção. Para entendermos isso melhor, nós devemos saber que o próprio Aristóteles lembrava que a ideia de igualdade na matemática pode ter duas maneiras. A igualdade em matemática se apresenta de duas formas. Ou ela é uma igualdade proporcional, quer dizer, ela se apresenta na forma de uma proporção, dois para um, três para um e assim por diante. Ou ela é uma igualdade absoluta, um para um. E as ideias de justiça, os conceitos de justiça tratados por Aristóteles, retratam essa diferença. A justiça distributiva é uma forma de igualdade proporcional. E a justiça corretiva é uma forma de igualdade absoluta. Vamos nos lembrar que a justiça em sentido particular, este gênero do qual a justiça distributiva e a justiça corretiva são as espécies, para Aristóteles, estava ligada à divisão de bens numa sociedade. Então, a justiça distributiva nos diz que os bens devem ser distribuídos de forma proporcional a cada um segundo os seus méritos. Aliás, os romanos tinham uma ideia bastante parecida com essa. De acordo com o piano, justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. Dar a cada um o que é seu, segundo os seus méritos, acrescento eu aqui. Bom, voltando àquele nosso exemplo, se um filho, por ter lavado a louça, merecia o dobro do que o outro, então, havendo três chocolates para dividir, essa divisão deve ser necessariamente dois para um. Então, não houve injustiça do ponto de vista da justiça distributiva. Se fossem seis chocolates, essa relação de dobro seria quatro para dois, e assim por diante. Perceba que é este conceito de justiça distributiva que está por trás da ideia de meritocracia. É claro que essa ideia de meritocracia pode e tem sido distorcida na nossa sociedade contemporânea, mas a noção de justiça distributiva de Aristóteles permanece presente em muitos aspectos da nossa vida. Basta que você pense, por exemplo, nos salários do serviço público. Se nós olharmos para os cargos públicos, quanto mais difícil for o concurso, quanto mais complicadas forem as atribuições do cargo, quanto maior for a escolaridade exigida, quanto maiores forem as responsabilidades do cargo, então, normalmente, maior será o salário. Bom, a justiça distributiva nos diz como os bens devem ser distribuídos. Mas se eles não forem distribuídos de forma correta, ou se, mesmo eles tendo sido distribuídos de forma correta, tenha havido alguma situação de injustiça, quer dizer, um furto, por exemplo, em que alguém pega um bem que não é seu, um bem que é merecido de outra pessoa e o toma para si, Então, a justiça corretiva deve entrar em cena, exatamente para corrigir a situação de injustiça. E como a justiça corretiva corrige a situação de injustiça? Ela faz isso por meio de uma igualdade absoluta. Quer dizer, retirando tudo aquilo que está com quem não deveria estar e entregando tudo isso para a pessoa que merecia originalmente. Essa correção da situação de injustiça, esse ato por meio do qual é corrigida a situação de injustiça é chamado por Aristóteles de ato de justiça. Vamos voltar a pensar no exemplo dos dois irmãos e dos três chocolates. Imagine que o irmão que não lavou a louça tome um dos chocolates do irmão que recebeu dois porque lavou a louça. Nesse caso, a justiça distributiva vai operar nos modos de uma igualdade absoluta, retirando tudo aquilo que não devia estar com o irmão que não lavou a louça. Quer dizer, um chocolate e entregando para o irmão que lavou a louça. Bom, então em resumo nós temos o seguinte. A justiça distributiva opera na forma de uma igualdade proporcional. Quer dizer, a cada um segundo os seus méritos, uma proporção. E a justiça corretiva opera na forma de uma igualdade absoluta. Quer dizer, retirando tudo aquilo que está com quem não deveria estar e entregando essa mesma quantidade para a pessoa que merecia, de acordo com os critérios da justiça distributiva. Vamos aproveitar que essa semana foi bem movimentada e que nós discutimos aqui no canal vários aspectos a respeito da terceirização e vamos relacionar esses conceitos de justiça aristotélicos, justiça distributiva e justiça corretiva, com a proteção que o direito confere ao trabalhador terceirizado. E assim, até o nosso amigo Aristóteles vai nos ajudar a perceber que não existe nada de errado com a terceirização. Bom, no vídeo que também está aqui na descrição, nós já vimos que a OJ 383 do TST garante o mesmo salário, quer dizer, equiparação salarial e isonomia ao trabalhador terceirizado e ao trabalhador que é contratado diretamente se as funções forem idênticas. Funções idênticas, salários idênticos. Ora, isso é uma questão de justiça distributiva, porque se eles trabalham da mesma maneira, têm as mesmas funções, fazem as mesmas coisas, então eles merecem o mesmo salário. Isso é uma coisa óbvia. Agora, se a empresa prestadora de serviços não observar isso, quer dizer, pagar um salário menor para o trabalhador terceirizado, e esse seria o desvio que nós podemos verificar no máximo do ponto de vista sociológico, mas o direito garante, por causa desse critério de justiça distributiva, o mesmo salário. Então, o que deve haver nesse caso é a operação, a realização da justiça corretiva. Quer dizer, o empregado terceirizado vai entrar com uma ação contra a prestadora de serviços, que é a sua empregadora, e também contra a tomadora de serviços, porque ela tem responsabilidade subsidiária, lembre. E nesse caso, então, elas vão ser condenadas a pagar ao trabalhador terceirizado toda a diferença. E isso é um ato de justiça, essa é a justiça corretiva entrando em cena. Bom, se você gostou, inscreva-se no canal, não se esqueça de clicar no sininho para receber novas notificações, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, deixe uma pergunta, deixe um comentário, ou deixe a sugestão de tema para um próximo vídeo. E até a próxima! E até a próxima!